Depois de quase 2 mil quilômetros na estrada, a carreta e o caminhão que levaram as doações arrecadadas em Mato Grosso chegaram ao Rio Grande do Sul. Quinta-feira, 16 de maio, e as 60 toneladas de donativos que foram arrecadados na campanha mobilizada pela primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, já se encontram aqui no pátio do Centro de Distribuição, no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Daqui serão encaminhadas a todas as pessoas afetadas pela inundação aqui no Estado gaúcho. Entre as doações tem alimentos, água, roupas, calçados, colchões e até ração para animais. 60 toneladas de esperança e solidariedade a quem precisa. Além de levar as doações, os agentes da Defesa Civil aqui de Mato Grosso ainda permanecem por alguns dias no Estado gaúcho para integrarem a equipe de lá e ajudarem no que for preciso.